Santa Catarina agora tem uma nova forma para proteger as finanças dos idosos. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa proíbe as instituições financeiras de ofertar e contratar empréstimos e financiamentos para aposentados e pensionistas por telefone. O objetivo é evitar que essas pessoas façam operações de crédito sem pleno conhecimento de juros e que possam comprometer a renda. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. Legenda Adriana Zanotto